Primeiro a gente vai precisar de um brinquedo de um gato, olha só Que a gente consegue adquirir ele em brinquedos de kit de fazendinha Mas depois de ter ele, ele vai fazer a marcação aqui, pra cortar e juntar Depois de ter marcado aqui assim as partes, olha só galerinha A gente vai preparar Prontinho, depois das nossas partes já separadas, olha só Agora a gente vai colar elas Prontinho, depois das nossas partes aqui já coladas, olha só Agora a gente vai pintar ele de larvinho E para pintar o gato, olha só galerinha A gente vai usar de um potinho de tinta amarela Prontinho galerinha, depois do nosso gato de bota já pintado, olha só Eu também já fiz a capa dele aqui assim em quente papel, olha Agora a gente vai pintar ela de preto Depois de já pintado, olha galerinha A gente vai adicionar o gato Olha só como ficou com a capa Também ele pode ficar sem a capa Desse jeito Se você estiver gostando do vídeo galerinha, deixa o seu like Se inscreve no canal pra me trazer mais vídeos incríveis como esse Prontinho galerinha Olha só Eu fiz as botas dele também, só que as botas dele eu fiz de papel Olha só como vocês podem ver Foi feita de papel Aqui assim também eu fiz a espada dele Olha só Eu fiz com um pedacinho de arame E assim aqui o seguinte colar quente Agora eu vou colar aqui A espadinha dele E também pintar as botas dele de preto Prontinho Depois das nossas botas já pintaram as de preto, olha só Olha só Eu também a espada dele acabou sumindo Aí eu tive que fazer uma outra Aí a outra que eu fiz, eu fiz de um arame Um ranudinho assim, olha Aí eu pego Aqui, olha Coloca Agora a espada se movimenta Olha só Dá pra colocar a espada aqui também na outra mão Olha só Mas o que é esse aqui também tá faltando uma coisa no gato de botas Que é o cinto dele Que eu vou fazer assim Com uma tirinha de papelão Olha só Desse jeito assim Vou ter que tirar a capa aqui Senão vai acabar atrapalhando O que eu vou fazer É desse jeito assim A gente vai deixar mais com espaço Pra colocar a espada dele Desse jeito Prontinho Depois do cinto de utilidade dele já colado Olha só, galerinha Agora a gente vai pintar o cinto dele de preto Depois do cinto de utilidade dele já pintado Olha só, galerinha A gente vai usar um tipo de papelãozinho aqui E colar aqui e colar aqui assim Prontinho, galerinha Nosso gato de botas já tá pronto Olha só como ele ficou Vou adicionar aqui Olha só como ele ficou Olha só, galerinha Também tem como adicionar a capa pra ele E foi assim que como ficou Nosso gato de botas Mas se você gostou do meu gato de botas Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra me trazer mais pessoas incríveis como é Esse aqui também fiz o chapéu dele Olha só E foi assim que ele ficou E esse aqui é bom Tchau.